Vem molecada, seja membro do canal que mais cresce no GTA, grupo de WhatsApp, prioridade de parte, corrida, ajuda especial, vinha junto-se a família D, que seja membro VIP, vem moleque! Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Molecada, cara, eu tô muito feliz, meu, minha cadeira está a um passo de chegar aí, tá bom? Mas antes de falar da cadeira, ó, se você pular esse vídeo aí que você vai perder a palavra-chave e aí você não vai ganhar, eu tô avisando, você vai perder a palavra-chave aí, não pula o vídeo, hein? É bem, minha mãe não quer que eu pule. Então vamos lá, pessoal, deixa eu agradecer aqui, ó, os membros de canal, cara, porra, estão entrando forte aí, cara, estão ajudando legal mesmo, cara. Nossa, nem eu não esperava tamanha bondade de tanta gente, cara, pra somar mais ainda ainda veio o Sargentão, cara, dica do Sargento, tá aí na descrição, se juntou com a gente aí, o Malu Pereira, cara, César. Nossa, cara, muita gente nova, o amigo do César, agora me deu um branco aqui, tá bom? Então, pessoal, bem-vindo, tá bom? E tudo isso começou lá atrás, com o Erivelto, o Glunga, o Guga, Guga Moraes 17, que tem canal, começou lá atrás com eles, cara. Aí veio o Niri Egg, veio outros pessoal, Mamãe Gamer, Papai Gamer, MG, Rainha, nossa, aí veio muita gente boa, cara, e cada vez somando mais. Então, eu não posso deixar de agradecer vocês, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu tô tentando fazer uma vaquinha aí pra mim comprar minha cadeira gamer, vou fazer um leilão de uma conta aí também. Ah, FBI, eu não tenho cartão, como é que eu faço? Eu coloquei aí na descrição uma conta da Caixa Econômica Federal, tá bom? Então, por que da Caixa Econômica Federal? Porque você pode depositar numa lotérica, você vai numa casa lotérica e deposita. É FBI, eu não sei depositar na lotérica. Tá bom, assiste o passo a passo aí, como é que deposita na lotérica, vamos lá. Cade, é assim, ó. Então, você fica na fila da lotérica, aqui é a fila. Aí a mulher vai falar, próximo. Aí você vai. Aí você fala pra ela assim, ó. Eu quero depositar na conta 50 reais, 10 reais, o que você puder depositar. Aí a mulher da lotérica vai falar pra você. Você tem a conta? Aí você fala, não, eu vou depositar na sua conta. Lógico que eu tenho a conta, né, minha senhora? Aí ela vai falar, nossa, que homem grosso. Tá, aí você fala pra ela. Tô aqui a conta e tá aqui o dinheiro. Deposita nessa conta aí pra mim. Aí ela vai falar, o senhor quer um bolão da Kina? Não. O senhor quer um bolão da Mega Sena? Não. O senhor quer um bolão do Glitch das Fichas? Não, minha senhora, eu só quero que a senhora deposita. Hum, credo que grosso. Aposto que ele assiste o canal do FBI. E pronto, molecada, é simples assim, tá bom? Mandar um salve aí, ó. Ó, João, obrigado pelas capinhas da live. Muito show tuas capinhas, Niri Egg. Obrigado pelas coisas lá que você faz lá das thumb lá pra nós, tá bom? Quem quiser saber, molecada, onde eu faço essas capinhas, essas coisas aí, ó. João Alcalane e Niri Egg. Tá na descrição dos meus vídeos aí, tá bom? Só me falar, me manda um oi aí. Ô, FBI, me apresenta pros caras lá. Beleza, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Chega, né? Muito... Tá bom? Quero mandar um abração também pro garoto. Salve, garoto! O garoto, o marreta. Bora lá. Então, olha só. Tem um monte de gente pra mandar salve, cara. Eu vou ficar aqui até amanhã pra salvar vocês tudo. Então, olha só. Vamos upar essa barrinha aqui, ó. Encher ela todinha. Eu vou mostrar pra vocês o método. O melhor. O melhor. O mais top. Não tem outro jeito pra ocupar. Tiro, força, furtividade. Pilotagem eu nem vou falar, porque a pilotagem é mais difícil, cara. Direção é só andar de carro na sessão. E fôlego. Então, o que eu quero mostrar pra vocês mesmo é tiro, força, furtividade e fôlego. É os quatro que eu quero mostrar pra vocês, assim, que são top. Vocês vão fazer. Vocês vão falar, nossa, realmente FBI é muito topzera, tá bom? Bora lá, molecada. Olha só. Então, vamos começar. Resistência. Cara, larga a mão de ser preguiçoso, moleque. É só você, em vez de ficar andando de carro e moto aí no GTA. Tudo que você fizer, cara, todo dia um pouquinho. Corre. Corre no mapa. Vai na lojinha. Vai ali. Vai aqui. Deixa o controle pra frente aí. Se vira, cara. Mas, ó. Resistência é só andando mesmo. Vai fazer missão, mata-mata. Essas coisas que vai encher rapidão a resistência, tá bom? Agora, os mais top que eu recomendo pra vocês, cara. Não tem melhor. Não tem. Eu já postei até captura aqui, mas não tem melhor. É tiro e força. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma moto. Uma moto de rua. Uma moto... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu retornar meu carro pra garagem. Uma bate. Qualquer coisa, ó. Vou pedir essa bate aqui, ó. Aqui, ó. E vai precisar da ajuda de um amigo. Então, tá. Vamos lá. Molecada, é rápido. É coisa de 20 minutinhos você vai upar tiro. Mais uns 20 minutinhos você vai upar força todinha. A barra toda. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar numa lojinha de roupa. Ó. Vou pedir pro meu amigo aqui, ó. Valeu, João. Obrigado pela ajuda aí, pessoal. Ó. Ó o... Ó o homem aí, ó. Que faz minhas thumb lá. Minhas capinhas lá. Ele e o Niri Egg, cara. As capinhas mais top do GTA, cara. Ó. Pede pro seu amigo entrar aqui e pôr setinha pra direita. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Que nem o João. Ele tava com a bolsa. A bolsa dos golpes aí fica bugado. Então, manda seu amigo tirar que não vai dar certo, hein. Ó. Ele colocou setinha pra direita. Sai um pouquinho, João. Deixa eu só mostrar pra eles o que que vai fazer, ó. Ó. Manda teu amigo vir aqui, então. Fazer isso que o João fez, ó. Vai chegar aqui e vai pôr setinha pra direita. Seu bonequinho vai ficar assim, ó. Como é 20 minutinhos, manda ele de vez em quando dar uma baixadinha aqui, tá bom? Então, tá. Seu amigo tá nessa posição. Vai lá, João. Pode voltar. Olha lá. Seu amigo tá naquela posição. O que que você vai fazer? Você vai puxar... Ah. Tá vendo? Você não vai conseguir puxar a arma aqui dentro. Aí é onde entra a moto. Vamos lá pegar a moto. Então, você vem com uma moto aqui, ó. Foi até o Edson BR que eu acho que me falou isso aqui da moto, cara. Ó. Você vai entrar com a moto aqui, ó. Eu. Eu. Aqui, ó. Eu costumo colocar ela assim, ó. Porque se caso der polícia, alguma coisa, a gente... Oh, meu Deus. Nossa, dá licença aqui, dona. Fazendo um favor. Pronto, ó. Já posso pegar minha arma, ó. Molecada. Vocês vão mirar aqui. Cabeça. Não vai baixar o VM do teu amigo. Não vai baixar o teu VM. E manda bala. Vocês vão ficar aqui, ó. Vai gastar bastante munição. Já tô avisando. Mas em 20 minutinhos, no máximo, você vai upar todinha a sua barrinha de tiro. Tá bom? Vai upar todinha, ó. Não afeta em nada, teu amigo. Tá bom? Manda ele ficar quietinho. E fala pra ele. Vai jantar. Vai lavar a louça. Vai lavar o quintal. Seu laza lento. E deixa eu aqui. Tá bom? Feito isso, molecada. Encheu a barra de tiro. Vem aqui, ó. Encosta nele aqui, ó. Não esquece de mudar aqui, ó. Pra todos, ó. Tá vendo? Mira no jogador. Põe em todos. Se não, você não vai conseguir bater no seu amigo. Coloca aqui todos. E, ó. Cara. R2. R2 que ele fica batendo sem parar, ó. 20 minutinhos aqui, molecada. Vocês vão upar todinha a barra de força. Vocês vão ver. Vocês vão ficar aqui. 3 minutinhos, 2 minutinhos. Vocês vão olhar lá e falar. É mesmo, caramba. Tá enchendo a minha barrinha. É muito top, molecada. Tá bom? Então, pra upar a barrinha de força, pode vir aqui. Opa. O que eu fiz? Então, tiro e força, tá bom? Resistência fica andando. Furtividade, molecada. Valeu, João. Obrigado. Vamos aqui. Ó, minha senhora. Deixa eu sair aqui, cara. Furtividade, molecada. Olha que moleza, ó. Ó, aperta aí, ó. Ó, o botãozinho que você vai pra frente, pra trás, ó. Aperta ele. Pega uma arma. Aperta ele. Ó. Olha lá, viu? O bonequinho vai ficar assim, ó. Nessa posição, ó. Ó. Vou apertar de novo aqui. Como se fosse a buzina do carro, ó. Ó. Ó, apertei, ó. Isso é furtividade. Coloca um elástico aí, no controle. Deixa ele girando assim, ó. Põe os dois analógicos assim, um do lado do outro, assim, ó. Girando. Pronto, molecada. A furtividade é coisa de 10 minutos. 10, 15 minutinhos e você vai encher todinha a furtividade. Tá bom? Vamos lá, ó. Aqui na lojinha de roupa, molecada. Vocês vão pôr setinha na balconista aqui, tá bom? Vem aqui na CEA, que é mais barato. Põe setinha pra direita. E vocês vão procurar esse traje aqui, ó. Esse traje aqui, ó. Aqui, ó. Esculpa. Clica nesse traje. Tem um aqui, que ele é... Que é 151 e pouco. É carinho esse traje, né? É barato não, tio. Então, vocês vão comprar um traje desse aqui. Vão colocar. Molecada. Top, top, top. Vamos lá agora pro mar. Entra. Pronto, chegou aqui. Entra com esse traje aqui, ó. Entra com ele aí no mar. Ó. Coloca o analógico pra frente. Você pode pôr até um elástico aí, tá bom? Aperta o R1 pra ele mergulhar. E segura o X, ó. Quando chegar lá no fundão, moleca. Vai bem pro fundão lá. Quando chegar lá no fundão, vocês podem até soltar. Não precisa pôr o analógico pra frente. Não precisa segurar a X, ó. Ele fica aí sozinho, ó. O pano pra vocês, ó. Ó. Quando vocês voltar, vai... O fôlego vai tá completinho já. Tá bom, molecada? Espero que tenha ajudado essa dica aí, ó. Pra vocês, tá bom? Não vai esquecer lá de me ajudar na cadeira. Seus moleques lazarinhos. Bandidos. Safados. Sem vergonha. Quarta-feira tem live, hein, molecada. Corrida maluca só aqui, hein. Não tem outro lugar. Bora. Se junta aí a família Day. Que é o canal que mais cresce no GTA. Bora. João, valeu. Obrigadão, João. Salve, Malu. Salve, Manchão. Lopes. Salve pra todo mundo lá, tá bom? É muito nome, cara. É até um perigo que a gente esquece. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto